No Senac, mais de 10 alunas estão participando do curso de manicure e pedicure, que já está com 5 meses de realização. O curso não acontecia há mais de 10 anos, e hoje, devido à procura e à demanda do mercado de trabalho, que a cada dia cresce nessa área, o Senac ofertou vagas para profissionalizar cada uma dessas pessoas. Temos novas turmas no próximo ano, ano de 2011, temos turmas de manicure e pedicure, igual a essa, com carga horária acima de 100 horas, que é um curso com duração de 6 meses, e também vamos ter unhas decoradas, que é um outro curso onde as meninas poderão estar fazendo. Os salões, a cada dia que passa, estão aumentando em Parnaíba, e as pessoas estão buscando esses cursos para, até uma pessoa que não tenha a oportunidade de fazer um nível superior, uma faculdade, busque os cursos profissionalizantes. E esses na área da beleza são os que mais são procurados, até para geração de renda. Cada uma dessas alunas aprendem novas técnicas de fazer unhas com qualidade no serviço e no atendimento, desenvolvendo suas habilidades com higiene e segurança, onde, de acordo com esta agente de educação profissional, elas saem capacitadas, prontas para se inserirem no mercado de trabalho. Elas aprendem cutilagem a seco, que não é aquela unha que vai direta à água, mas é com produto antialérgico. Tem muita cliente que tem alergia com água, tem alergia ao sabão, que tem muita gente que usa. Aí eu ensinei para elas a cutilagem a seco, que é a base de produtos antialérgicos, que é usado só mais creme, creme hidratante, antialcool com essência, tanto nos pés como nas mãos. O que muitas pessoas não sabem é que o espaço é aberto para a comunidade fazer as unhas gratuitamente, a partir de duas horas da tarde. Este comerciante aproveitou a oportunidade e não perdeu tempo para cuidar das mãos e dos pés. Sempre eu passo, vejo as meninas aqui, observo o trabalho delas e vejo que trabalha corretamente, dentro dos padrões de higiene, por isso que eu estou aqui já pela segunda vez.